Para que possa-se preservar o bem mais precioso, a vida. A cura é sempre mais dolorosa, mais complexa e mais onerosa do que a prevenção. Custa mais dinheiro curar a ferida provocada por sarma. Doe mais, eu preciso pôr tintura, doe. Pois tem que andar. Mas nós podemos fazer uma coisa muito mais simples. É tomar barro todos os dias e não ter sarma. E depois você não está doente, não vai doer nada.